O chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Catelli, você sabia que ele já foi presidente da Uni? Portanto, o PCdoB, o PCdoB que domina a Uni, União Nacional dos Estudantes, ele foi interventor na Segurança Pública de Brasília, o senador Mourão, o senador-general Hamilton Mourão, diz que ele entende tanto de segurança pública quanto ele, senador, entende de física quântica. Mas, enfim, está lá no Gabinete de Segurança Institucional, é o secretário-executivo do Ministro da Justiça, Flávio Dino, e demitiu já, eu fiz as contas aqui, 87 pessoas. Tem muitos militares da Ativa que voltam para as forças, militares da Reserva que saem simplesmente, eles estavam lá esperando, por isso, não é novidade para eles. 87, é muita gente.